Que que passa, que passa? Que que o que passa, amigo? Cê queres beber? Se sinta o que? Escuta-me! Pegador Lumi Souza Frex, Frex, um rico patuleio Se você derruba seu irmão, noto pra inimigo Se você só pede dinheiro e fama, noto pra inimigo Se você acha que é um malandrão, noto pra inimigo Se você se sente que é uma lama, noto pra inimigo Deixa a fuda da desgraça, de graça que nem reclama Conclama a própria parte, se disfarça e se proclama Aclama a si próprio, como se fosse algo infatível Inatingível, nível inconcebível, se acha infalível, incrível Não perceber a louca ilusão do cão Informou que sua alma no jogo de sedução Se faz de todo e pronto, já era pra ele em mais um ponto Caiu no corpo, agora se prepare pro confronto Altere o placar, senão ele que vai ganhar Vai te zoar sem parar, se deixar ele pontuar Se defender atacando sua própria marração Pois o inimigo tá na sua marcação Não vou ponto pro inimigo Eu não minha meta Ele não me faz a ponta O único ele não volta Eu tô aqui com um filosofio